Papai, estou mesmo abafando. Tanto Tom Cruzes como o Elon Mosca estão caidinhos por mim. Até mesmo o meu tio ficou babando. Até mesmo o milionário Montgomeri Burns não vai resistir aos meus encantos. Isso é sério? Acha que aquele bode velho vai se interessar em você? Claro, pai. Ele não é boiola, como o ajudante dele. Ele é muito rico e com o pé na cova. E ele não tem herdeiros. Se o senhor entende o que digo. Puxa, se eu soubesse disso, teria dado em cima dele. Não existe alguém mais esperta que eu. Ah, eu não acredito que aquela trolisa pode conquistar o Tom Cruzes. Eu é que devia ser o par dele. Sabe? Chegou a hora de tirar esse disfarce de garota tonta. Puta merda. O que foi? Eu sou uma pirata. Você os colocou pra correr. Obrigado por me salvar. Obrigado, nada. Eu vi o que fez aquele rapaz. E sei que você e seu chefe queriam roubar o ouro do tio Fundungos. Bem, eu não queria roubar. Queria pegar emprestado um pouco. Para ser promovido, sabe? E quer conseguir isso matando os seus amigos, né? Aquele rapaz era uma boa pessoa. Sentirá a dura vingança do tio Fundungos. Por isso, pode abaixar as suas calças. Já peguei o ouro. Vamos cair fora daqui. Ora, por que a tia Lesbo saiu correndo daqui? Acho que ver um mulherão com meu fio dental foi muito pra ela. Não é todo mundo que aprecia o corpão sensual de uma mulher com você. E eu estou doidona de tesão. Vamos dar um beijo de língua. Quem não gostar de ver isso, foda-se. Minha nossa. Acho que esse pequeno casal não sabe como as mulheres adultas se beijam. Oi, Joyce. O que está fazendo aqui? Sabe, a Ana reuniu o pessoal porque pretendia fazer a melhor festa da cidade. Mas as coisas começaram a ir à merda. Enchi o saco e saí, sem ninguém me dando falta. É por isso que prefiro ir mais a funerais do que festas. São mais divertidos. Queríamos que nos ajudasse. Está sabendo do filme? Estão querendo sabotar ele. Tanto melhor. Não suporto filmes e muito menos aquela escritora insuportável. Eu sei o que sente a essas coisas, Joyce. Só que essa situação é muito diferente e vou contar.